Meu Deus, parece que a mulher Hulk está prestes a ser devoradas pelos tubarões! Será que o Homem-Aranha vai empurrar ela na água pra ela ser finalmente devorada? Fica no vídeo até o final pra conferir essa história que tá muito engraçada! Você vai com certeza gostar muito desse vídeo! Olha que doideira, parece que a mulher Hulk está debochando dos tubarões! Ah, super assustadores que estão no mar embaixo dela! Será que alguém vai conseguir jogá-la de cima desse lugar ou não? Nossa Senhora, parece que o Homem-Aranha deu de cara no chão! E olha só o que tá rolando ali na frente, galera! Parece que a mulher Hulk está debochando e rebolando, zombando dos tubarões! Tubarão, te amo! Tubarão, te amo! Ah, te amo, né? Quer saber? Aí, mulher Hulk! Sai logo daí, maluco! Isso que eu vou fazer com você, eu tô mais forte! Toma! Caraca, galera! O Homem-Aranha acabou de ser massacrado pelos tubarões e ele tá todo machucado! Olha isso! Aquela mulher Hulk vai ter que pagar! Uhul! Vou ter que pagar o... Isso, seu... Você quis me jogar para os tubarões e é isso que você merece! Não, não é isso que eu mereço! Volta aqui, mulher Hulk! Ai, meu Deus do céu! Eu sou muito mais poderoso! Vai fugir nada! Eu vou te pegar! Volta aqui, você vai ter que pagar! Poderoso nada! Volta aqui já, mulher Hulk! A culpa disso tudo é sua! Ai, caramba! Será que o Homem-Aranha vai conseguir vencer essa perseguição? Caraca! Volta aqui já, mulher Hulk! A culpa é sua! A culpa é sua por querer me trollar! Os tubarões me machucaram demais! E agora eu vou ter que ir no hospital! Culpa sua! Uhul! Tchau pra você, aranha! Ai, droga! Ai, eu perdi ela de vista! Quer saber o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ficar trollando a mulher Hulk o dia inteiro! Até eu conseguir derrubá-la para os tubarões! Eu subi no prédio mais alto para tomar a brisa do vento! E você que está vendo aqui o meu braço bem grande, deixa o seu like! E o Aranha nunca vai me achar aqui, porque ele não tem teias! Tchau! Ela que acha! Ela que acha que eu não ia perseguir ela até aqui! Eu já estou seguindo essa lambisgoia! E agora é só esperar ela ir para a pontinha do prédio! E eu vou peitar o empurrão na carcaça dela! E ela vai cair lá embaixo! Ai, caraca! Isso vai ser incrível! Eu tenho que tomar a brisa perfeita! Bem aqui embaixo! Opa! E ainda vou roubar a moto dela! Ela vai para a ponta! Aqui! Brisa perfeita! Ai, como eu adoro! Agora ela vai ver a brisa perfeita de verdade! Ai, mulher Hulk! Ela vai sentir a brisa! Mais uma metade, gente! Não, ele vai cair! Ele vai cair! Meu Deus do céu! Nossa! Nossa senhora do céu! Que doideira! Peraí! Recebemos uma ligação! Deixa eu atender! Alô! Ai, caramba! Tá bom, tá bom! Beleza! Não! A gente vai até aí, porque eu estou tentando trollar! Tá! Tá! Valeu! Valeu! Galera, eu tenho uma missão irada! O Doinde Verde acabou de ligar para o Homem-Aranha, dizendo que ele tem uma bazuca com radiação gama, que para quem não sabe é a fraqueza da mulher Hulk, então bora pegar essa bazuca! Doinde Verde, cheguei! Uhul! Yes! Fala, meu amigão! Cadê? Meu amigão! E aí, aranha! Olha só, eu tenho uma oportunidade para você! A bazuca de radiação gama! Deixa eu ver a bazuca! Deixa eu ver! Deixa eu ver a bazuca! Deixa eu ver! Ela aqui, ó! Ela precisa ver a potência! Nossa! Legal! E por que tem dois karts aqui, cara? Porque eu gosto de desafio! Para você ganhar a bazuca, você tem que vencer uma corrida de kart! Caraca, será que o Homem-Aranha é bom na corrida de kart? Vamos conferir isso agora, gente! Eu ando nela, Mario Kart! Bora! 3, 2, 1, vai! Vai! Falta aqui! O Aranha vai vencer de você, Dudu! Não vai nada! Toma! Eita, perda! Opa! Vai perder! Não vai perder nada, maluco! Não, levanta aqui! Vou vencer! Vou vencer! Não! Eu venci o Duende! Legal! Agora é só eu pegar a bazuca! Valeu, Duende! Me dá aqui a bazuca! Aqui! Valeu! Yes! Agora é só eu derrotar a Mulher Hulk! Ah, olha ali embaixo! A Mulher Hulk está na beirinha da piscina cheia de tubarões! Hahaha! Eu estou na beirinha da piscina e tem um tubarão! Hahaha! Caraca, olha ela! Nossa! Ela está prestes a cair! Espera ali um pouquinho mais pra mim! Eu já botei meu biquíni! Hahaha! E agora eu vou pegar aqui o protetor solar... Ih, esqueci que eu não comprei protetor solar! Nossa, eu não sabia que quem tinha pele verde precisava passar protetor! Ah! Que ventola! Ah! 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 Pronto! Eu escutei uma explosão! Ah! Tá! Ai, peraí! Eu estou... Meu Deus! Você está dando tudo errado! O que está acontecendo aqui? Ah! Ah! Tubarão! Tubarão! Hahaha! Tubarão! Ah! Toma! Ah! Não! Tubarão! Ah! 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 Agora eu vou perseguir a mulher que ela tá ali na frente, ó! Eu tô espionando ela pra ver aonde que ela vai! Eu tenho que derrubar ela para tubarões mais uma vez pra poder me vingar do que ela fez comigo no início do vídeo! E ela tá ali na frente! Vamos capturar tubarões selvagens! Nossa! Nossa! Ela vai estar com o gato tubarões! Ai! Ai! Calma, 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 calma! Caraca! Eu tava olhando no celular! Calma, cuidado aqui! Meu Deus! Por isso que eu não posso andar no trânsito aqui! Uhul! Ela está me espectando aqui! Vamos dar uma olhada! Olha! Ela tá ali na frente! Yeah! Ai! Ah! Ah! Ai, meu Deus, meu Deus! Vamos poder me ver! Vamos poder me ver! E a Bela atrai tubarões! Aqui, tubarão! Vem aqui buscar a mamãe! Aê, Chirruque! Olha! Olha! Yeah! Bem feito! Agora eu joguei ela e eu consegui me vingar do que aconteceu no início do vídeo! Ah! O que você está fazendo aqui no meu oceano? Ah! Ai! Eu caí aqui sozinha! A única forma de você não ser devorada por mim e por meus amigos tubarões é dando picanha pra gente! Picanha? Eu vou dar picanha pra você, seu tubarão! Mas vai ser sem a anha! Tá bom! Então vai pra terra! Pegue picanha e dê pra gente! Senão a gente vai crescer e se devorar! Jamais eu vou sair daqui pra te ajudar, tubarão! Yeah!